Você pediu que eu falasse com você hoje, não foi? Então, aqui estou. Ei, minha criança, eu já lhe dei tantas provas da minha presença em sua vida. Mas mesmo assim, sempre que algo não sai do jeito que você estava esperando, você duvida de mim? Não. Claro que não estou bravo, nem decepcionado com você. Quero apenas que você, de fato, confie em mim. Saída que tudo que vier contra você, eu a reverterei e usarei a seu favor. Por isso, não se preocupe nem se amedronte. Eu sou seu pai e você sempre será minha criança, a menina dos meus olhos. Nada nem ninguém é capaz de alterar o plano que eu tenho na sua vida. Eu te trouxe a minha criança, a menina dos meus olhos. Eu te amo. Eu te amo.